Oi gente, como vocês estão? Bom, vamos lá. Hoje eu trouxe para vocês finalmente o meu primeiro vídeo diário da noiva. Eu trouxe para vocês hoje as primeiras detalhes do casamento, as primeiras coisas que eu gravei e que eu posso mostrar, porque tem muita coisa que eu vou postar só depois do casamento, como vestido de noiva, para quem não sabe, eu estou fazendo vestido de noiva. As outras coisas que são meio que surpresas, eu vou postando de acordo com o tempo, né? Mas o que eu estou fazendo no momento? Estou convidando todos os meus padrinhos, já convidei alguns, estou convidando outros. E hoje eu vou montando esse vídeo para vocês, para mostrar todos os convites, como eu fiz, qual foi a ideia, a confecção dos convites e também os primeiros padrinhos que eu convidei e na ordem, assim, até convidei já também as minhas, as páginas, que são os meus sobrinhos, enfim, primos. E é isso, mas se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem, compartilhem com as suas amigas noivas, amigas que estão aí todas empolgadas com esse assunto. Boa tarde, estou eu aqui em um domingo à tarde, as bolsas das madrinhas chegaram e aí eu estava carimbando todas elas com o meu carimbo novo, que é tipo, para marcar, sabe, do vaidazinho. Então, muito, muito, muito trabalho. E também já estava separando as correntes, que é como eu vou... é um dos bons detalhes das bolsas das madrinhas. Eu vou mostrar para vocês, olha só, elas são todas aqui, que maravilhosas. Essa vai ser a lembrança das madrinhas, eu vou dar para cada uma delas uma bolsa vaidazinho. Muito incrível, né? Todas elas vão entrar também com a bolsa. E aí, elas vão ser essa bolsa beige e eu vou colocar essas correntes e também um pingente, ó, esse aqui é de coração. Também tem as nossas letrinhas do nome, sabe? Enfim, vai ser mais ou menos isso. E eu estou com herpes na boca, gente. Essa semana minha imunidade abaixou e aí deu que eu fiquei com herpes, nunca tive herpes na vida. Mas eu acho que eu sempre tive no organismo, porque minha irmã tinha desde pequena. Então, essa vez sobrou para mim. Mas enfim, gente, é isso. Essa semana eu ainda vou finalizar, vou fazer todas as correntes e vou gravar um pouquinho para vocês, tá bom? Eu já coloquei elas ali, porque nesse cabo de vassoura, elas já estão com peso, né? Elas conseguem moldar melhor a alça de cima. Eu vou deixar onjinhas aí desse jeito elas. Já estão com todas, todas carimbadas, todas prontinhas, todas limpas. Então, daí é só para a embalagem mesmo das embalagens dos padrinhos e madrinhas. Domingo, dia das mães. Já fiquei com a minha mãe, já preguei na igreja. E agora eu estava assistindo Fantástico e fazendo algumas coisas do casamento. Eu já tinha comentado, mas gente, está uma correria a minha vida. Então, é difícil conseguir me habituar a gravar os vlogs, mesmo porque eu não gravo antes, né? Então, tem que acrescentar eles na minha rotina e tal. Mas enfim, eu decidi gravar porque eu acho que estou ficando tão lindo. Vou mostrar para vocês. Então, só para vocês entenderem, está com a sombra do celular aqui. A bolsa das madrinhas vai ser uma Estela Mini. E aí, eu vou pendurar na bolsa. Essa, cada bolsa vai ter uma corrente, que dá para vocês virem de partinho aqui como que ela é. É uma corrente tradicional, só que ela tem um strass. Nossa, está bem a hora agora que eu quero mostrar, não está virando. Ela tem um strass, sabe? Então, fica tipo um brilho real mesmo, ó. Aí, já tem as onze aqui. E aí, eu queria fazer... A ideia mesmo, no começo, era só ter esse pingente. Mas aí, eu achei isso daqui. Estava achando muito sem graça a bolsa só com esse pingente. Então, eu decidi fazer também essa corrente. E aí, no final da corrente, tipo assim, ó. Nessa partinha aqui, mais para cá. Eu vou prender esse pingente aqui que eu estou fazendo. Que, ó. Eu já fiz esses daqui. E eu tenho que fazer esse restante. Ou seja, falta cinco. E como que está sendo? Eu estou pendurando esse coração aqui. Ai, que coisa mais linda. E um pingente de M, de Matheus. E um pingente de D, de Damaia, no caso. E aí, olha só. Temos aqui uns prontos já para vocês verem, ó. Peraí. E aqui. Ai, gente, que coisa mais linda. É um M, está vendo? Esse M. Olha, gente, que lindo. E esse D. E aí, no caso, vai ficar tipo assim, ó. Gente, o desafio de gravar com uma mão só é tenso. Vai ficar assim, presinho no canto da corrente, entendeu? E aí, é isso. As correntes, todas vão ficar presas, tipo assim, sabe? Assim, ó. Na bolsa. E aí, tem esse ganchinho aqui, que fica opcional, né? A pessoa abre se ela quiser usar. Ou ela tira também se ela não quiser usar mais. E eu achei um máximo. Quartou por aqui. Hoje é dia 11 de maio. E eu estou sinalizando essas correntes. Gente, sem dúvida, isso é o que deu, tá dando mais trabalho do que o casamento até agora. Porque é aquele trabalho manualzinho mesmo, sabe? Eu vou mostrar pra vocês o que que é, né? Porque eu tava falando dessas correntes, falei que era das bolsas, mas eu vou explicar pra vocês como que vai ser. E como que eu vou colocar nas bolsas. Mas em outra bolsa ainda não é a bolsa, a bolsa das madrinhas mesmo. Vou mostrar. Então, olha só. Aqui são as 11 correntes. Elas estão todas juntas. Deixa eu separar pra vocês verem. É a corrente. Eu vou colocar na luz aqui, pra vocês conseguirem enxergar. Eu, como sempre, ralando pra conseguir ficar com uma mão só. Mas vamos lá. Aqui é a corrente. Eu entrelacei um strass, né, nela. E pendurei um pingente que eu fiz. Esse pingente, ele é um coração, um D e um M. E aí, olha só como que ele vai ficar. Aqui são de todas as madrinhas. Vai ficar assim na bolsa. A bolsa das madrinhas é uma estela mini também. Mas não é dessa cor, né? E o que eu mais gostei é que, tipo assim, você pendura de um lado aqui, por exemplo. Você fecha esse, você fecha ele, aquele que roda, sabe? Aí você trava. E aqui também, aí fica o pingente aqui, que eu achei a coisa mais fofa. Mas você também pode rodar e colocar aqui, né? No caso da madrinha. Aí, ela regula e deixa, tipo assim, a corrente do jeito que ela quiser. Ela pode deixar assim. Ela pode deixar totalmente pro lado de cá e ficar, tipo, um caidinho pro lado de cá. Assim. Não, gente? Olha a bagunça. Assim, sabe? Ou também, ela pode abrir totalmente pra cá. E deixar caidinho assim. Então, vai ser da preferência da própria madrinha. Agora, como já está praticamente pronta essa parte, eu comprei também. Isso aqui são raminhos de flores. Eu vou fazer agora... Não, gente. Olha a bagunça que tá ali. Esse espelho não tem condição, gente. Realmente, esse espelho tá difícil. Mas, eu vou montar as caixas dos kits das madrinhas. E já vou... Agora, deve ser umas nove e meia. Vou tentar deixar todas as caixas montadas. E já preparados. Porque amanhã eu quero deixar todos os kits prontos. Porque no final de semana eu já quero começar a entregar. Porque hoje já é onze do cinco. E eu estou a cento e cinquenta e oito dias do casamento. Eu acho que eu vi hoje. Ou cento e cinquenta e oito. Ou cento e cinquenta e seis. Alguma coisa. Do casamento. Então, eu tô assim, ó. Morrendo em pé já de tanta coisa. E é isso, gente. Eu tô super feliz. De jeito que eu queria. Eu amei que ela pode regular e deixar a corrente do jeito que ela quiser. E assim, aqui ela tá na bolsa preta. Então, talvez, se colocar na bolsa bege. Talvez não. Tenho quase certeza que vai ficar mais delicado ainda, sabe? Enfim. Tô muito feliz. Quinto. Do jeito que a gente ama. Só que não. Gente, hoje, em nome de Jesus, eu creio que eu vou terminar todos esses convites. E essas coisas agora são, acho que é sete e meia. Tenho até dez e meia, dez horas pra terminar tudo. E eu quero terminar tudo pra gente ficar mais tranquila. Eu sinto que eu não estou vivendo. Eu só estou fazendo coisas de casamento. Vou mostrar pra vocês o que que eu tô fazendo. Já separei todos os bolinhos dos convites. Esse é o convite que vai ser dentro da caixa dos padrinhos. Aí ele tem as fitas, fitas finas pra prender aqui. As tags pra colocar em cima de todas as caixas. E aqui também temos algumas fitas pra fechar as caixas. Florzinhas pra fazer a decoração no final. E outras florzinhas e folhas ali também. Gente, eu vou mostrar pra vocês. Olha só como que tá. Eu vou prender a fita aqui. Mas a combinação... Gente, o primeiro dá uma olhada nessa logo. Ai, ficou lindo, eu sei. Aí aqui tá o convite, né? Chamando, sabe? Aquele textinho bonitinho. A data com o horário que os padrinhos têm que estar lá. Aqui todas as definições de vestimenta dos homens. E depois das mulheres. E aqui tá as cores dos vestidos das meninas. E vai ser terracota e pink. E já aqui escrita a bolsa by the zinc. E no caso eu coloquei uma bolsa aqui. Mas vai ser uma bolsa... A bolsa que eu vou dar pra elas. Aí agora eu vou prender todas. Vou deixar tudo pronto. Vou fazer todos os kitzinhos prontos pra montar as caixas. E depois eu já vou pra montagem das caixas. E depois eu vou pra montagem das caixas. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ele é primo do Matheus, gente, ele é muito fofo. E aqui é o presente da minha sogra pra Dani, pro Davi no caso. Tem uma fralda e tem outras coisas, eu vou gravar amanhã pra vocês verem. Tá bom. O que você tá fazendo, Ana? Você tá pintando o bolo da Ketia? Ana brilha? O lápis de cor brilha? Metade. Gente, vim aqui finalizar esse Diário da Noiva com vocês. Já estou gravando outros, mas são muitos vídeos, então eu vou colocando de partes em partes. Mas já se inscrevam no canal, se vocês não se inscreveram ainda, curtam, compartilhem com seus amigos, compartilhem com as noivas. E comentem aqui o que vocês querem ver. Eu tô postando mais coisas também, mais detalhes e mais coisas sempre no meu Instagram, que é o que tá passando aqui. Se você quiser também que eu poste alguma coisa aqui, ou se você quiser ver alguma coisa específica do meu casamento, deixa nos comentários. Enfim, gente, é isso. Beijos, até o próximo vídeo.